Lá vamos nós Nós, que nascemos no ovo, que vivemos na fazenda, que cantamos no cocó coral Nós, Lola, Lilica e Zaza, uma tripla sertaneja Levamos a vida a cantar E vamos nós Vamos junto com a Límpia, um cavalo muito legal Leva a gente aonde é longe, faz o baixo no cocó coral Vamos junto com a Límpia, um cavalo muito legal Leva a gente aonde é longe, faz o baixo no cocó coral E quem vem lá Quem vem lá Quem conhece a gaita já sabe quem tá tocando Quem conhece a gaita já sabe quem tá tocando Júlio Batas de cavalo, dança de galinha O Júlio chacoalhando e olha o cocó, 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 começando Tá na hora do cocó e có Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita e a bicharada no vocal Cantando rock rural Cocó e có O Júlio na gaita e a bicharada no cocó coral Cocó e có Cocó e có Vamos junto com a Límpia, um cavalo muito legal Leva a gente aonde é longe, faz o baixo no cocó coral Vamos junto com a Límpia, um cavalo muito legal Parabéns pra você Nessa data querida Com muita felicidade Muito doido, bebida Hoje é dia de festa Ensina a gaita e a bicharada no coração Para a Límpia, um cavalo muito legal E um cavalo muito legal Leva a gente aonde é longe, faz o baixo no cocó coral E quem vem lá Quem vem lá Quem conhece a gaita já sabe quem tá tocando Quem conhece a gaita já sabe quem tá tocando Júlio Batas de cavalo, dança de galinha O Júlio chacoalhando e olha o cocó, cocó, cocó começando Tá na hora do cocó e có Tá na hora da turma do Júlio O Júlio na gaita e a bicharada no cocó Cantando rock rural, cocó e có O Júlio na gaita e a bicharada no cocó coral, cocó e có Cocó, cocó, coó O Júlio na gaita e a bicharada no cocó coral, cocó e có